O pastor Marcos Pereira da Silva, líder da Assembleia de Deus dos últimos dias, foi solto hoje, depois que a justiça acolheu um pedido de habeas corpus. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por estuprar uma fiel dentro da igreja e estava preso desde maio de 2013. O pastor é acusado pelo Ministério Público pelos crimes de estupro e coação. O pastor Marcos Pereira da Silva, líder da Assembleia de Deus dos últimos dias, foi solto hoje, no Rio de Janeiro, depois que a justiça concedeu um habeas corpus. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por estupro nas dependências da igreja. Quatro testemunhas do caso afirmaram que também sofreram abuso sexual do religioso e depoimento na segunda vara criminal em São João de Meriti, município do Rio. Bom, e preso desde maio, o pastor também é acusado pelo Ministério Público Estadual por outros dois crimes de estupro e coação. Ele estava no complexo penitenciário de Jericenó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Sabe quem passou a noite de Natal em casa, feliz, junto com a família? Foi o pastor Marcos Pereira, aquele mesmo que estava preso há quase dois anos, condenado por estupro. Ele ganhou o habeas corpus da justiça. Não foi isso, Ludmila Frois? Pois é, Fábio, a liberdade veio na véspera do Natal e foi comemorada pelos amigos do pastor. Em uma rede social, o cantor Vaguinho publicou uma foto com Marcos, pouco após ele deixar a prisão. Na legenda, a palavra livre. Quem também usou a internet para comemorar a decisão da justiça foi a filha dele. Foi provada a inocência do homem de Deus, ela disse. Marcos Pereira estava na cadeia desde maio de 2013, condenado a 15 anos de prisão. Ele cumpria a pena no complexo penitenciário de Jericenó, em Bambu, na zona oeste do Rio. O pastor teria abusado sexualmente de pelo menos quatro garotos. Uma das vítimas diz ter sido estuprada dos 14 aos 22 anos. Mas a ficha dele não para por aí não, Fábio. O pastor também é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Bom, mas para a Assembleia de Deus dos últimos dias, na qual Marcos é líder, a decisão foi correta. Na página oficial da igreja, na internet, foi publicada uma mensagem de apoio ao pastor. Fábio. Obrigado, Ludmila Frois. Muito obrigado, direto à nossa redação. Gente, está aqui a realização da oração do povo de Deus. O pastor Bárbara primeiro, uma pessoa que o mutirão abraçou. Porque nós sempre acreditamos no Ministério da História. E hoje estamos aqui agradecendo a Deus com muita alegria, com ações de graça, porque a justiça de Deus que nunca falha foi feita. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E o inferno que se prepara. Aleluia. A pessoa que tinha parado, ele só deu velocidade para aquilo que a gente vai fazer através desse homem. O Brasil e o mundo vai ser impactado por essa vida aqui. E nós vamos estar juntos para agradecer. Vamos parafusando. Com força. Estamos falando de nada. Vamos parafusar. Deus abençoe a vocês. É uma vitória do reino. O reino ganhou com isso aqui. E quem perde sempre é o inferno. Porque nós estamos parafusados. Deus! O reino ganhou com isso aqui. O reino ganhou com isso. O reino ganhou com isso. O reino ganhou com isso. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Inventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a 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 Deus. Pois que sofrem perseguição por causa da justiça. Glória a Deus. Porque Deus é o reino seu. Inventurados. Sois vós. Quando. Os igrejares te perseguindo e mentindo. E disserem. Tudo mal com tua voz. Por amor. Por minha causa. Exaltai-te negrais. Porque é grande voz da lardão. Os céus. Porque assim. Persegui. Os profetas que foram. Antes de vós. Glória a Deus. Glória a Deus. Perfeito. O seu dia, Pai. Antes. As glórias. Esse movimento. Realizado. Em minha vida. Desde 1978. Depois. Não dá para esquecer. Não dá para ver. Não dá para arrancar. De uma alma. De um espírito. De um corpo. As promessas que tu ofereceste para o homem e para o sol. De um espírito. Obrigado. Por poder falar. A língua. De um espírito. Obrigado Senhor. Por este santo e bom. Obrigado Senhor. Por escolher. Como dizemos. Para o que será. O que será. Obrigado Senhor. O mundo. Com tanta tecnologia. Com tanta ciência. Com tanta vaidade. Com tantos lugares vitoristas para a carne. E tu não te convidávamos. Estar aqui nesta noite. E nada dessas coisas atrativas. Para a carne. Pois venceu. Chegamos aqui Pai. Chegamos. Deus. 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 E, Senhor, entregamos o nosso viver Levanta as duas, irmão, que diz Aí quando deram um tratamento Aonde você se encontra Levanta as duas, irmão, Senhor, vai te orar E damos o nosso viver Pra te adorar, homem, você Porque eu nasci, homem, Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Na casa de Deus Tá escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, 35 e diante Que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor E operando Ele, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso? Eu quero que tu abra o teu coração para entender agora Eu aceitei Jesus em 1988 Me converti Acreditei Passei pelas águas Busquei o batismo do Espírito Santo E Deus me batizou Me levantou e colocou no meu coração O desejo de cuidar Daqueles que estão nos cárceres De um modo geral Não somente no Rio de Janeiro Mas pelo Brasil Pregando um evangelho Que transforma o coração Que esmiúça a penha Que muda o caráter do homem E faz do homem uma nova criatura Olha, são poucas as pessoas Que querem estar dentro da penitenciária Querem estar na boca de fumo Na cracolândia No meio da mendingaria Pregando o evangelho Eu fiquei maravilhado com o pastor Apílio Que ele disse uma coisa muito séria Quando você mexe com os demônios Expulsa os demônios Olha só Você vai ser perseguido Você vai ser Você vai ser Muita vez ultrajado O diabo vai se levantar Vai parecer um gigante Na tua frente Mas eu digo uma coisa Se ele chamou Ele é fiel Se ele chamou Ele é fiel Levanta a mão E dá glória Se ele chamou Ele é fiel Não dá pra me passar Mas eu creio que Na próxima quarta-feira Traga mais uma pessoa Porque eu não vou dar oportunidade Pra ninguém Nem pra deputado Levanta a mão da glória a Deus Levanta as duas mães da glória a Deus Eu vou contar O pé da letra Os mistérios de Deus Eu vou contar O que Deus fez E tem feito Até no dia de hoje É muita glória Ou você pensa Que eu fui pra lá Preso Cabisbaixo Arrasado Com medo Não é mesmo Eu tenho um Um devipe Que tá aqui sentado Que ele chegou pra mim E falou Agora é geral Tem que tirar a roupa Ele pensou Que eu não ia tirar Mas eu fiquei Do jeito que ele mandou E quando ele olhou Levou um susto Porque ele não viu Uma pessoa comum Ele olhou e viu O lavado e remido No sangue De Jesus Levanta a mão aí E dá glória a Deus Barrando de raio E olha o que aconteceu Igreja Na unidade Por onde eu passei Lá no banco nove Deus operou maravilha Lá no banco nove Bezib Caiu um demoniado Lá no banco nove Vários presos Lá caíram Demoniados O nosso pastor Eurico Teve lá O nosso irmão Pastor Francisco Também teve lá Nosso irmão Filito Não conseguiu entrar lá Mas o Filito Pertubou E entrou duas Viver Levanta a mão aí E dá glória Rapidamente irmãos Este desíbe Que eu disse Que caiu lá no nove Ele chegando pra mim Ele ficou com raiva Do que aconteceu com ele E falou Olha pastor Eu estava em casa E fui falar com a minha mãe E quando eu fui Falar com a minha mãe Minha mãe disse O pastor Marcos Pereira Está preso Lá na tua unidade Filho Ele ficou todo arrepiado E falou Por que mãe? Porque aquele homem É um santo homem de Deus Ele ficou maravilhado E ela disse pra ele Assim Olha o mistério Escuta aí Vede o pastor Pra orar por você E você vai ter Aquilo que tu ameis É que é um filho Ele queria ter um filho Era uma mulher estéreo E ele chegou na minha cela Eu pensei que ele foi brigar comigo Ele chegou e falou Ele falou Chega a voz Ele foi diferente Marcos Gostosa a voz Não foi Interno Não Marcos Eu falei Eu também fiquei meio assim Deve ser um demônio enganador Que está me chamando ali Pois não Aí ele disse assim Pastor Eu quero falar contigo E os presos na grade Olhando Porque se mexer comigo Tem que mexer com os outros presos também Os presos olhando Qual é a dele E olha só Que mistério profundo Ele abriu a cela E eu preparei um tempo Para dar nele Falei Vem E preparei um tempo Para dar na cabeça dele E quando ele entrou Irmão Ele falou Pastor Pastor Eu quero te pedir uma coisa Eu queria tanto ter um filho E eu queria tanto Que o senhor orasse Eu já estou preocupado Ele falando comigo Sabe por que pastor Eu falei Não Porque a minha mãe Falou Que você é um homem de Deus Eu falei A cadeia agora é minha Agora quem sabe sou eu Levanta as mãos aí E dá glória a Deus Terra Chega Oh glória Aí irmão Quando eu botei a mão Para orar Os presos estão ligados Será que o pastor Marco Derruba só preço Só fumador Só cheirador Será que o pastor Marco É um garganta Só a gente Que ele derruba Será que ele tem uma ciência Só para bandido E quando eu botei a mão Deu certo Tem Tu caiu Eu pedi para o anjo Lá na esposa dele Será aquele demônio Que estava no ventre Que estava no aparelho Dicológico Expulsei os demônios E ele levantou Eu falei Pode ficar tranquilo Agora é contigo Vai nascer o neném lá E vou te dizer mais É macho Levanta a tua mãe da glória Levanta a tua mãe da glória Terra E ele foi Passou três meses depois Lá chega ele Marco 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 Eu falo meu filho A minha esposa Ficou grávida Eu falei É contigo mesmo Levanta a mãe da glória E ela ficou grávida E tu não sabe Dar uma cor Foi o que foi É um garoto É macho Jeová quando eu falo Acontece Vai acontecer Alguma coisa Que hoje O Jorginho disse A igreja se levantou A igreja está de pé Tu vai receber A tua vitória Levanta a mãe da glória Eu quero pedir a você agora Que quer uma bênção de Deus Você que está desviado Você que ainda não aceitou Jesus Você que precisa Ter um contato eterno com Deus Você que está Fraco na fé Eu quero que você venha aqui na frente agora rapidamente Sai de onde você está Que eu vou quebrar uma maldição É a última segunda-feira de 2014 Fala comigo assim Senhor Jeová Eu quero que fale mais alto Senhor Jeová Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Espírito Santo Salva a minha família Hoje Eu te aceito Como meu salvador Vai queimando os demônios Agora Pai Vai queimando os demônios Agora Pai Pai, vai tirando toda a infecção, toda a enfermidade. A tua palavra diz que em teu nome expulsarei o demônio. Em teu nome colheri o teu enfermo. Vai abrindo as portas de emprego agora, Pai. Quebra toda a maldição, meu Deus. Resolve as causas da justiça. Vai saindo todo o mal. O espírito da prostituição vai saindo. Meu Deus, meu Pai, manifesta a tua glória. Atende misericórdia. Nos dá vitória. Em nome de Jesus. Pai! Toma rápido, então. Toma rápido, vai ser que desculpa. Pai, tu é na minha vida, porque ela morre. Pai, tu é na minha vida. Pai, tu é na minha vida. Diabete é a mulher do diabo. É diabo. Ela vai ser curada. Fecha o toque. Pai! Pai, irmão. Toda a enfermidade é demônio. Deus vai operar como nunca. Olha, irmão, eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui pagando essas pessoas para enganar ninguém. O poder de Deus existe. O poder de Deus se manifesta no meio de um povo que acredita nos seus sinais. Vocês estão vendo aí pessoas caídas. Pessoas. Irmão, quero mais pessoas que estocou que é o momento de cura agora. Vem cá, minha filha. Vem cá. Você é rápido que levantou a mão. Eu estou vendo. Alguém tem sede, vem. Vem. Eu fui curado de várias enfermidades. Vai queimando agora toda a enfermidade. Toda a enfermidade, pai. Toda a enfermidade, pai. Queimando. Olha só, irmão. Olha só. Estenda a mão para cá, todo mundo. Estenda a mão. Estenda a tua mão. Eu vou assoprar. Os demônios, a enfermidade, o câncer vai sair. Todo o mal vai desaparecer desses corpos. Porque do homem de Deus é virtude. Quando eu soprar, o demônio vai sair para levantar todo mundo. Quando eu soprar, o demônio vai sair. Olha só. Bate palma para Jesus. Deixe o teu braço solto. Creia que Jesus Cristo vai penetrar sobre o teu corpo. Feche os teus olhos. André, fica ligado aí atrás. Levanta a tua mão, irmão. Fala Jesus. Jesus. Eu te aceito como meu salvador. Eu quero te adorar. Agora vê se tem uma enfermidade. Vem, procura. Procura. Estuagem. Estuagem. Está sentindo alguma coisa? Não. Está aí a enfermidade? O que você tinha? Fala para ele. O nódulo de mama. Está aí o nódulo. Vê dele? Aperta, filha. Pega assim. Vem cá, André. Doía quando botava a mão? Doía? Doía um pouco? Tira a tua mãozinha. Tira a tua mãozinha. Vê se está doendo agora. Vê se está. Não. Está sentindo alguma coisa? Os feios têm? Está sentindo algum caroço? Alguma coisa? Pega para ver, meu amor. Tu não pode falar para agradar algo, não. Tem que ver se está aí. Tem alguma coisa aí? Isso. Pai! Quero que o ônibus mete a espada. Tira a tua mão. Tira a tua mão. Mete a espada, Gabriel, no peito dela. Isso. Mete a espada no peito. Isso. 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 Vai empurrando. Mais força. Vai empurrando. Vai empurrando. Vai arrancando esse nódulo. Pai, eu quero que arranque o nódulo, Pai. Eu quero que arranque, Pai. Que ela dê o testemunho, Pai. Pai, que os médicos não venham entender. Pelo poder do teu nome. Vai chegar perto de mim? Vai chegar. Cai, olha lá. Toda a força do inferno. Pai! Pai! Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Vem agora, procura se ele está aí. Procura. Com vontade. Está aí? Tu tem que acreditar. Eu vou te explicar um detalhe. Só para você. Só para a igreja ter um mistério. Para você ver que é espiritual. Olha só, igreja. Olha só. Olha só. Vou mostrar. Fica ligado aqui que é mistério. Olha que eu vou mostrar. Se tem a mão para cá, todo mundo vai me ajudar. E onde que te ama? Voltou. Vê se não está aí. Não está aí? Está aí ou não está aí, meu amor? Está aí. Isso é demônio. Deus nos dá o entendimento do mundo espiritual se nós tomarmos uma posição com Deus. Estou explicando para os irmãos que não entenderem. Por isso que vale a pena jejuar, orar e para o monte. Andar para a viada, não ver televisão, comer carne de porco, não enganar os outros. Não dar cheque sem fundo, não dar carteira de motorista em dia. Honrar o pai, honrar a mãe, honrar os filhos. Quando tu faz isso, decai. Tu vai vir agora. Passou um anjo aqui agora. Vamos pegar, Joe? Vê se está aí. Pega aí. André, pega ali para tu ver se está ali, que de repente ela está em comoção. Está aí? Está aí, não está, André? Está sentindo um. Amém? Está aí. Está marrado. Está marrado. Segura que ela vai cair. Está aí, Joe. Me riu? Aham? Me riu? Me riu? Me deram. Chega, me riu? Mas você tem uma pra cá, todo mundo. Toda a força do inferno. Eu não quero que tu volte nunca mais. Nunca mais tu vai voltar neste corpo. Em nome de Deus. Vai! Vai! Levanta, minha filha. Quantas vezes você já veio aqui? Vem aqui umas três vezes. Três vezes? E depois que eu saí, tu esteve comigo aqui? Não. Primeira vez? Pega no save se tem alguma coisa. Acabou. Levanta a mão agora, Deus. Quem é que está doente? A minha filha, recém-nascida, tem dez dias de nascida, está internada na neonatal, com uma infecção gravíssima. Não sei de onde veio. Ninguém sabe, ninguém... Tá bom. A filha dela está internada com uma enfermidade gravíssima. Olha só o mistério. Fecha o meu nome da tua filha? Fecha o meu nome. Fecha o seu nome. Tem! Vai vir um anjo lá atrás do demônio que está lá e te botar aqui agora. Isso. Vai trazendo. Figura. E está em enfermidade. Aí, perdeu, capeta. Aí, ó. O espírito que está matando a criança, ele acaba de sair. O anjo. Ah, onde cai, jo? Acaba de trazer. E a filha dela vai receber a cura lá. Ela vai trazer aqui. E todo mundo vai ver. Vamos derrar. Olha, capeta. Tu não vai mexer, mano. Filha. Vem buscar na casa do altíssimo. Quem é tu, satanás? Para estar naquela criança. Pai, eu quero saúde. Vitamina dos céus. Quebra mal de santo. Evite o demônio. Vai! Vai! Amém. Levanta, minha filha. É a primeira vez que você vem aqui, jovem? Primeira vez? Sobe aqui. Você quer se libertar? Então, você olha para mim. Fala, fala, fala alguma coisa no meu ouvido ou a voz. Fala alguma coisa. Alguém quer ela, né? Vem. Você não aguenta mais, né? Preste atenção. Não preciso. Eu já vi, já vi, já vi. Preste atenção. Ele está com uma imagem aqui que você não tem que estar no teu pescoço. Não sei. Acabou. Não tem mais demônio nenhum. Foi! O demônio tem que me obedecer. Não tem demônio nenhum. Olha para mim. Agora, tem que obedecer o demônio. O demônio vai descer onde? Acabou. Não tem mais demônio nenhum em você. Eu já falei. Acabou. Diz uma coisa. Que seu nome é de santo aí? O Exu. É o Exu. Né? Olha só o mistério, irmão. Olha lá. Olha aí. 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 É assim mesmo. É assim mesmo. Acabou. Sem grafinha. Sem grafinha. Estou mandando ficar quieto. Tem que me obedecer. Irmão, eu vou dar simplesmente um tem e ele vai ficar limpinho. Olha só. Tem. Bate palma para o Jesus. Toda infecção está amarrada. Toda infecção está amarrada. Segura, segura, segura. Está amarrada. Toda infecção. Toda infecção está amarrada. Está amarrada. Olha só. Essa senhora vem de São Paulo. Está com uma infecção. Que segundo os médicos, também não tem cura. Vai ser curada agora. Ela está ali no chão, com uma infecção. Eu vou soprar, a infecção vai desaparecer. Quando eu soprar, ela vai ficar curada. Pode deixar ela levantar sozinha. Não, não posso falar. Já chegou o pessoal ali. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Muitos, senhor presidente. Não são poucos. Os brasileiros que lutaram para que vivêssemos no Brasil o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito passa a ser respeitado. Quando os direitos e as garantias individuais são observados pelo Estado. Isto é, o cidadão precisa ter os seus direitos respeitados. Não pode, em nome de qualquer pretexto. Não pode o Estado, através de seus agentes, exorbitar de suas atribuições. Nós estamos vivendo no Estado do Rio de Janeiro, em relação a vários casos concretos. Nós estamos vivendo uma situação que se equipara ao nazifascismo. Quando os cidadãos se sentem fragilizados e violentados pelo próprio Estado. Dentre os direitos fundamentais do cidadão está a honra. O Estado não pode mobilizar meios para se insurgir contra qualquer cidadão, criando uma situação de tamanha arbitrariedade que impossibilita a afirmação de direitos. Pior ainda, quando o Estado, através dos seus agentes, ainda se alia aos meios de comunicação. Já estive ocupando esta tribuna, senhor presidente, em diversas oportunidades para denunciar a violência de que vem sendo vítima o pastor Marcos Pereira. Há pouco mais de um ano atrás, com uma orquestração levada a efeito pelo Sistema Globo, o pastor Marcos Pereira passou a ser vítima, primeiro de acusações levianas, e depois do uso da máquina do Estado através da polícia para simular a realização de investigações em torno das denúncias que foram feitas. E as denúncias foram feitas por uma figura que se associou ao Estado e vem desenvolvendo alguns projetos, entre aspas, projetos sociais, única e exclusivamente com o objetivo de desviar recursos públicos. porque as prestações de contas são todas forjadas, que é o senhor José Júnior do Afroreg. E o senhor José Júnior, antes, se apresentou com uma espécie de parceiro do pastor Marcos Pereira, nas ações sérias que eram implementadas pelo pastor Marcos Pereira, aliás, governantes, secretários, inclusive o governador Sérgio Cabral, em diversas oportunidades, pediu socorro ao pastor Marcos Pereira, em face, às vezes até de rebeliões, em presídio. Aliás, não apenas isto, mas até apoio eleitoral. Pastor Marcos Pereira foi útil. De repente, surge o senhor José Júnior, e faz as acusações, e o sistema globo repercute, transforma em escândalo. E a polícia civil abre investigações. Mais de um ano, as investigações não são concluídas. De repente, ainda não sabemos qual foi a motivação adicional. Surpreendentemente, a delegacia de combate às drogas investiga estupros, alegados estupros. Deveria, pelo menos, transferir para a delegacia de proteção da mulher. Que se a delegacia de combate às drogas investiga estupro, ou denuncia de estupro, podemos estar convencidos que a delegacia dos idosos, ou a delegacia da mulher, está investigando homicídios, investigando o tráfico de entorpecentes. Então, a polícia judiciária, através da ação coordenada e de cumplicidade, até da sua dirigente, da sua dirigente chefe de polícia, que saia o secretário de segurança, dirige a investigação para alcançar resultados adredemente para estabelecidos. Estabelecidos. E aí, no dia de ontem, a delegacia de combate às drogas prende o pastor Marcos Pereira em face de um mandado de prisão expedido pela juíza da segunda vara criminal de São João de Miriti a pedido do decode. A prisão foi efetuada por volta de 22 horas, 22 e 30, e não surpreendentemente, as câmeras da TV Globo já estavam lá. Como? Quem mobilizou a televisão? Quem mobilizou os meios de comunicação? Nós temos uma operação policial planejada e de má fé para pegar um fato que não é verdadeiro, dando uma repercussão com a versão que interessa aos detratores. E aí, senhor presidente, é duro verificar que vem especialmente em três jornais, o Globo, o Dia, mas principalmente o Extra, que diz o seguinte, que o pastor Marcos Pereira casou com a senhora Ana Madureira no ano de 1989, ainda não eram evangélicos, e que depois de cinco anos, o pastor Marcos Pereira se converteu e organizava manifestações religiosas às segundas-feiras em sua residência. Mas que depois de alguns anos de casado, a senhora Ana Madureira recebeu uma voz, uma mensagem de Jesus, está no jornal, isto, dizendo que havia o propósito do pastor Marcos Pereira de estuprá-la. E veja só, o encadeamento, estuprá-la para que ela engravidasse, para que ele depois a acusasse de adultério. Ora, uma história sem pé nem cabeça, e o senhor Marcos Pereira tem com a senhora Ana Madureira dois filhos, não só. A esposa está aqui, como os dois filhos estão aqui, estão aqui na Assembleia Legislativa. nós temos aqui então um testemunho vivo de que tudo que está sendo divulgado não passa de uma grande armação. Com qual propósito? Única e exclusivamente alcançar a honra do pastor Marcos Pereira? Tentar destruir a obra que ele vem construindo? Ou ao contrário, ou ao contrário, estabelecer um biombo em homenagem ao Afrorreg do senhor José Júnior, para que, inclusive, com a cumplicidade da TV Globo e do Sistema Globo, ele continue desviando recursos públicos. A ponto, inclusive, olha que absurdo, o Afrorreg mediou a ida de policiais civis e militares brasileiros à Espanha. Com a concordância do doutor Rodrigo Zulins, eu quero ceder os meus dez minutos que eu estou inscrito para a vossa excelência. Deputado Roberto Henriquez, agradeço muito. Só para concluir, deputado Pudim, vou lhe dar a parte. E que foi através do senhor José Júnior que a missão brasileira na Espanha teve a possibilidade de uma interlocução com a polícia espanhola. Ora, vejam só, eu sou oriundo dos quadros da polícia militar. Convivi com cursos e mais cursos na polícia militar indo ao exterior numa interlocução de governo para governo. Não é uma interlocução com uma ONG que não tem nenhuma reputação porque o objetivo qual é? É dar ao senhor José Júnior uma capa de vestal que ele não tem. E aí, senhor presidente, o pastor Marcos Pereira está preso. Está preso por uma decisão judicial que se fundamenta em mentiras. Mentiras, aí diz, não, além de estuprar a esposa que manteve com ele relações sexuais sendo forçada, há ainda quatro outras pessoas que também foram violentadas. Mas, põe um prédio na Avenida Atlântica que eu conheço e diz que o apartamento que o pastor Marcos Pereira tem declarado no imposto de renda vale oito milhões. Talvez oito milhões seja o preço da cobertura que na época o senhor Roberto Marinho vendeu para a Nisa Abraão Davi. porque nós já sabemos disso. Às vezes aqueles que têm procedimentos exclusos como é o caso dos controladores da TV Globo como é o caso do senhor José Júnior eles têm força para isso de atribuir aos outros aquilo que eles fazem. Mas como fica? porque o fato está acontecendo a vitimação do pastor Marcos Pereira também alcança muitos outros cidadãos do nosso Estado. Mas a publicidade a orquestração a divulgação se dá em torno do pastor Marcos Pereira principalmente em decorrência daquilo que ele representa. então já estamos com os familiares aqui vamos encaminhar a comissão de direitos humanos ao comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa tem o dever de ouvi-los vamos requerer a convocação dos acusadores da comissão de direitos humanos vamos requerer a convocação das supostas vítimas mas vamos requerer também a convocação da chefe de polícia e do delegado responsável ou da delegada responsável por uma investigação que tem mais de um ano e a investigação agora está iniciando que a denúncia que está sendo feita agora ela já é renovada ela já aconteceu há um ano atrás e aí eles vão imputindo inúmeros outros inúmeros outros fatos e atribuindo jogando com o inconsciente coletivo com a falta de sentido crítico que muita gente não lê a notícia só lê a chamada e acaba acreditando que desgraçadamente a nossa imprensa que nem é nada democrática e muitas vezes é corrupta e digo isto com conhecimento a começar pelo sistema globo que patrocinou a ditadura se beneficiou da ditadura cresceu com a ditadura e hoje mama nas tetas dos governos vivem de investimentos públicos às vezes até chantageando governos como é que fica então se tem poder de chantagear governos e governantes como fica o cidadão comum diante dessa opressão pois não deputado pudim eu pedi uma parte a vossa excelência para parabenizar o discurso que vossa excelência está fazendo em relação ao pastor marco pereira vossa excelência o conhece muito bem conhece sua obra e como ninguém nessa casa é capaz de fazer sob o ponto de vista didático e cronológico com perfeição a narrativa dos fatos o que me incomoda e queria trazer aqui a discussão é que num momento como esse que o sistema globo dá uma derrapada com a questão do matemático um fato como esse surge imediatamente nós que somos do mundo político sabemos como isso funciona com a notoriedade do pastor marcos pereira com o que isso poderia proporcionar inclusive ao mundo dos evangélicos isso fatalmente hoje tomou conta de todos os noticiários e há um esquecimento da questão do matemático que ainda precisa ficar esclarecido assim a cada derrapada que o sistema globo de televisão deu e o vossa excelência não disse com muita propriedade é desproporcional viu deputado é desproporcional você pega um cidadão você denuncia você julga e você condena na mesma matéria sem que a pessoa tenha sequer o direito de falar uma linha em sua defesa eu queria parabenizar a vossa excelência estou solidário com a família do pastor marcos pereira que aqui está o que depender de mim estarei à disposição também de vossa excelência no sentido do encaminhamento dessa questão a comissão de direitos humanos da leste que precisa acompanhar debaixo desse angu tem caroço deputado pudim eu não conhecia o pastor marcos pereira há um ano atrás quando verifiquei a orquestração feita pela Globo eu sempre digo que tudo que vem da Globo eu desconfio tudo porque conheço há muitos anos não só conheço já investiguei sei do procedimento escuso e não estou falando dos jornalistas estou falando daqueles que são os controladores que inclusive causam constrangimentos aos profissionais aliás por vezes os profissionais da Globo são agredidos na rua não conseguem fazer as reportagens que já existe uma repulsa na população há muitos anos atrás nem tem muito tempo assim eu me lembro que havia um eslouco que a gente cantava na rua nas manifestações públicas é roubo é roubo é roubo é tudo Rede Globo pois não deputado Gilberto Palmares deputado Paulo Ramos eu também queria saudar parabenizar a vossa excelência por mais uma vez como é da sua característica como parlamentar sair em defesa com desasombro de alguém que as vezes está sendo linchado sem que nem lhe seja dado a chance de se colocar de falar não conheço o pastor Marcos Pereira não sou evangélico mas acho que como parlamentar como um dos representantes do povo do Rio de Janeiro não posso aceitar que alguém seja chincalhado publicamente com indícios claros de manipulação sei que se dê voz às pessoas então eu queria endossar a proposição de vossa excelência de que a comissão de direitos humanos ouça os familiares ouça a família do pastor Marcos Pereira e coloco o meu mandato também à disposição eu acho que é a responsabilidade nossa aqui mesmo que isso nos cause desfavor mesmo que isso nos cause algum problema com esse ou aquele setor da mídia para isso nós somos representantes da população nos colocar ao lado daquelas famílias daquelas personalidades que as vezes estão sendo achincalhadas estão sendo linchadas com interesses escudos e sem nem mesmo ter a chance de se colocar então parabéns a nossa excelência eu agradeço deputado Gilberto Amaro e digo ninguém em sã consciência é contra a que haja investigação de qualquer denúncia mas nesse caso específico há obviamente uma manipulação há um ano e pouco atrás a denúncia foi feita mas com uma versão ainda menos tímida na questão do estupro mas agora chegaram as raias do absurdo porque os familiares estão aqui as pessoas citadas nas matérias estão aqui a esposa os filhos aliás a esposa com quem o pastor continua casado como eu digo isto aproveitando a presença do deputado Marcelo Freixo que preside a comissão de direitos humanos que é uma oportunidade deputado pudim deputados Huberto Palmares vamos nos reunir com os familiares vamos ouvi-los os familiares estão aqui porque a opressão é tão grande que o cidadão isoladamente ele não tem possibilidade de reagir já está até encarcerado a juíza que determinou a prisão está devidamente informada ela se fundamentou em que? para determinar a prisão a prisão preventiva poderia o pastor dificultar as investigações interferir mas há quanto tempo isso está sendo investigado? mas a grande questão é que os principais ou a principal protagonista que é o motivo do maior escândalo na mídia está aqui que a esposa então eu disse aqui eu não conhecia o pastor Marcos Pereira passei a conhecer fui algumas raríssimas vezes lá para conhecer a obra e lá encontro visitando a obra promotores desembargadores deputados vereadores a última vez a última vez em que estive lá esteve lá o pastor Abner da Assembleia de Deus aliás da Igreja Batista não é Assembleia de Deus Assembleia de Deus de Madureira esteve lá o depoimento do pastor Abner em homenagem ao pastor Marcos Pereira chegou a ser até emocionante para quem não estava acostumado a ouvir e nem a frequentar os cultos então o que eu quero deputado Malafaia deputado eu sei que é de São João de Miriti Vossa Excelência de São João de Miriti conhece lá certamente já esteve mas deputado Malafaia ainda é evangélico pode falar isto ainda pode ser parte dessa tentativa de promover conflitos religiosos que nós sabemos nós sabemos que o sistema globo é um sistema católico os católicos não tem culpa o povo católico o povo evangélico são vítimas que existe um esforço para jogar uma corrente contra a outra então eu me refiro deputado Malafaia vou dar uma parte da Vossa Excelência a dizer o seguinte é preciso que pelo menos nesta casa a bancada evangélica que tem que conhece o pastor Matos Pereira não permita esse linchamento pois não deputado deputado só para engrandecer a sua falação eu até me emociono e eu conheço o pastor Marcos há muitos anos eu sou nascido e criado em São João de Miriti antes de ser político antes de ser comerciante desde novinho já conheço há muitos anos o pastor Marcos e conheço toda a sua família conheço o seu trabalho esse trabalho maravilhoso de tirar jovens da rua vários jovens já frequentei também vários cultos lá junto com o pastor Marcos e hora nenhuma hora nenhuma teve nada que desabonasse a conduta do pastor Marcos pelo contrário qualquer tipo de problema que você pode imaginar em São João de Miriti ele estava sempre ao lado para tentar resolver então gente a gente fica indignado com essa situação eu tenho certeza que essa casa aqui vai apoiar o pastor Marcos conforme ele está fazendo está demonstrando aqui com vários deputados aqui vamos junto apoiar ele conforme o senhor falou mesmo não deu condições nem dele se defender prova nenhuma isso é uma covardia que pode se fazer com uma pessoa e essa casa aqui não vai se calar muito obrigado deputado Marcelo Simão estou marcando no Ministério Público uma audiência com o Procurador Geral de Justiça pedindo que ele convoque também o Procurador de Justiça responsável pela área de direitos humanos e peço aos deputados que defendem o Estado Democrático de Direito que defendem os direitos humanos que possam que possam comparecer mas o testemunho de Vossa Excelência deputado Marcelo Simão é um testemunho importante porque o meu testemunho ainda poderia ser colocado em dúvida que eu não conheço bem não tive tanta convivência passei a conhecer a conviver há muito pouco tempo uma Vossa Excelência vem aqui e diz há muitos anos há muitos anos acompanho conheço conheço o trabalho há muitos anos então é preciso é preciso que alguns inclusive abandonem o preconceito porque existe um preconceito só para completar aqui eu e detalhe eu sou católico não sou evangélico a respeito poderia estar aqui neutro na situação mas a gente tem que reconhecer tem que reconhecer o trabalho eu reconheço sei que é uma pessoa séria se não fosse eu não estaria nem falando aqui até porque todo mundo sabe que eu sou católico a minha religião é católica e eu sempre estive lá porque eu acredito no trabalho dele sempre acreditei e acredito no trabalho dele do grupo dele das pessoas que cercam ele por isso eu sempre tive a minha presença lá deputado Samuel Malafaia por favor meu querido deputado Paulo Ramos o senhor tem tomado essa tribuna para colocar de forma equilibrada a defesa e a observação sobre o encaminhamento de uma defesa para esse pastor que teve essa acusação eu creio que a nossa comissão de direitos humanos comandada pelo Freixo é muito competente eles tem mostrado interesse e disposição de desvendar e defender várias áreas da sociedade então não é porque é pastor porque é padre que eles não vão desenvolver o seu trabalho de importância e eficaz agora só quero dizer uma coisa nós pode ser que nós não tenhamos as informações todas das investigações porque nós não somos não fazemos o papel da polícia então eu quero dizer o seguinte se o pastor for absolvido então alguém que está acusando tem que pagar se por acaso houver algum deslize é aí que nós batemos na posição de que nenhum homem é infalível se por acaso houver algum deslize que todos fiquem cientes e preparados em saber que nós somos falhos e que pode ter havido uma derrapada porque não existe homem infalível como às vezes querem dizer que alguém é santo e infalível mas para isso nós temos os entes que devem levantar agora que foi feita esse trabalho aí de divulgação de escândalo o senhor levantou muito de boa muito muito bem levantado e muito bem argumentado a necessidade da nossa comissão de direitos humanos entrar e averiguar onde está o cerne da questão e se há culpabilidade ou não e se não houver os que o acusam justamente devem ser penalizados obrigado deputado Samuel Malafaia vou dar a parte deputado Samuel Malafaia a grande questão não é de deslize nós não estamos tratando aqui de falhas humanas que são naturais nós estamos tratando aqui de denunciação caluniosa nós estamos tratando aqui de uma orquestração para alcançar o trabalho a partir da destruição da honra da pessoa porque as coisas são muito notórias dizer nós estamos com os familiares aqui imagina a situação dos familiares como ficam os filhos nos ambientes que frequentam passam por constrangimento mas a grande questão é que o pastor Marcos Pereira está injustamente encarcerado ele está preso ele está preso em função de um inquérito que com certeza absoluta forjou provas nós estamos com a esposa aqui alegam que a esposa disse que foi estuprada pelo marido em casa olha para depois ser acusada para engravidar e ser acusada da prática de adultério como se não houvesse mecanismo de comprovação de paternidade quer dizer é um desafio a razão a razão imediata um raciocínio lógico imediatamente lógico então eles ousam deputado Roberto Henrique eles ousam atribuir as pessoas de uma forma calhorda insustentável procedimentos que necessariamente não condizem com a verdade para o deputado Marcos Abrão para eu poder terminar só para esclarecer é uma situação que veio anunciada algum tempo atrás nós vimos na televisão nos canais de comunicação o conflito entre o pastor Marcos Pereira e o presidente da Afroreg José Júnior se eu não me engano o nome dele bandido marginal isso foi anunciado lá atrás se prenderam o pastor Marcos Pereira ele tem que ser o primeiro a ser preso esse menino da Afroreg que é o marginal associação ao tráfico se prenderam o pastor Marcos Pereira por denúncia dele que eu tenho certeza Marcos ele também tem que ser preso ele tem que ser o primeiro a ser preso antes do pastor Marcos Pereira tem que prender esse bandido marginal esse menino do Afroreg conhecemos bem a história dele infelizmente o pastor se envolveu com ele no passado e quem se mistura com o porco farelo come hoje o pastor está pagando por ter se aliado a ele pensando que ele era boa coisa naquela comunidade maldito do homem que acredita no outro diz a bíblia então a juíza no alto da sua magnitude tinha que fazer o óbvio mandar prender o presidente da Afroreg que ele sim é um marginal esclarecido e declarado por toda a comunidade mas está colado com a rede globo de televisão com o jornal extra jornal dia o globo sabemos bem dessa máfia que é a rede globo ele é contratado da televisão e ele protege é protegido nós estamos aqui esquincalhados todos os dias por essa mídia safada mentirosa que eu falei ontem e não é diferente estou enojado deputado Paulo Ramos das coisas que acontecem o cidadão vagui Nivea ele é culpado até que prove o contrário rascando a constituição do nosso país não estou aqui absolvendo nem acusando o pastor Mato Pereira mas ele quer a lei tem que ser igual para todos e não é a lei do nosso estado do nosso país é aquilo que os veículos de comunicação querem principalmente a rede globo e esse jornalismo muito obrigado obrigado deputado Márcio Abrão e o pastor Armando para poder concluir seu presidente presidente Robert Ricks queria falar deputado Paulo Ramos que sempre o senhor colocando numa situação onde a rede globo é sempre referência negativa dos fatos quanto ao fato em si nós sabemos de muitas coisas que só a globo que mostra só a globo que fala e a coisa fica no ar especificamente o pastor Marco Pereira tem um carinho muito grande Vaguinho quantas vezes já ficamos juntos no altar num show gospel na igreja conhecia a igreja do pastor quando era só embaixo graças a Deus Deus abençoou e está abençoando e não vai fazer falta Deus é com todos vocês a família e com ele mas eu quero dizer dessa situação que é colocada coisa através da globo contra um evangélico pastor Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia sente isso na pele do irmão dele como é perseguido também pelo pelo um grupo aí que não tem nada a dizer agora deixar como está não pode ser a coisa ficar como está não pode ser a nossa comissão de direitos humanos aqui deve tomar uma providência séria para saber dos fatos para examinar as situações de verdade e mostrar a população porque vai haver então aí dois tipos duas correntes paralelas de investigação de averiguação do fato pastor Paulo é deputado Paulo Ramos por isso conta com nosso apoio no que for possível no que precisar como o deputado Paulo Ramos falou não pode deixar isso ficar escuro obrigado deputado eu agradeço deputado pastor Armando e concluo senhor presidente dizendo a notícia é requentada mas a ela se incorpora uma decisão judicial que se baseou em provas forjadas é claro que nós defendemos a investigação ninguém está acima de qualquer suspeita mas nesse caso específico existe uma afronta uma agressão à verdade uma manipulação mais de um ano de investigação e agora eles requentam a matéria seduziram olha eu quero dizer que desconfio até da juíza que determinou a prisão está sob suspeição não é possível porque o que consta como prova não tem nenhuma sustentação a começar pela delegacia de combate a drogas investigando estupro já é um desvio pelo menos então senhor presidente está aqui o nosso grande vaguinho vaguinho é uma figura conhecida usando uma expressão que aliás não sou nem tão autorizado a usá-la o vaguinho é um exemplo da obra do pastor Marcos Pereira é um exemplo público um exemplo de grande notoriedade um homem que seguia a sua vida através de um rumo e de repente ouvindo a palavra do pastor Marcos Pereira Pereira o vaguinho reorientou completamente a sua vida e está aqui acompanhando também a família então senhor presidente eu venho aqui denunciar que o pastor Marcos Pereira está sendo vítima de uma perseguição patrocinada pelo estado e com o apoio com a orquestração do sistema globo o pastor Marcos Pereira não é estuprador isto não é verdade o pastor Marcos Pereira desenvolve uma atividade pública e basta visitar para pelo menos conhecer então senhor presidente eu agradeço a vossa excelência a tolerância e vamos nos reunir solicito aos deputados que estejam comprometidos com o estado democrático de direito com a defesa dos direitos humanos com a defesa dos direitos e garantias individuais o que vem sendo legado ao pastor Marcos Pereira que possamos ouvir seus familiares especialmente a sua esposa que tem sido o centro das notícias de hoje muito obrigado senhor presidente senhor presidente Obrigado.